Fala galerinha do canal Olha aqui TV e aí tudo certinho com vocês então eu tô aqui ó para dizer que eu tenho sete convite nubank cartão de crédito nubank e algumas pessoas no Facebook né que pediu o convite já foram provados através desse meu convite e para você pedir o convite por e-mail me segue lá no Instagram eu vou deixar meu Instagram aí na descrição para vocês me seguir e mandar uma mensagem para mim lá com seu e-mail ou então você vai clicar no link que eu vou deixar aí abaixo esse link que a gente compartilha aqui ó pelo WhatsApp vou pegar ele vou deixar embaixo e você também pode estar clicando no link e solicitando seu cartão nubank beleza isso aqui foi o pessoal já 209 indicações e falta você né cartão bom é conta e e cartão de crédito muito bom eu gostei então curta esse vídeo me segue lá no Instagram que eu vou deixar aí logo abaixo aí na descrição no Instagram no Instagram beleza valeu